Doutora, uma vez identificado o autismo num jovem, numa criança, como identificar agora o grau dentro desse espectro, é isso, do autismo? É, essa ideia do espectro vem se difundindo desde os anos 60 do século passado, mas ela chegou ao seu auge com uma das classificações americanas, que é a DSM-5, o DSM-5, que, no entanto, só passa a existir em 2013. E é a partir daí que a gente passa a falar em transtorno do espectro do autismo, ao invés de falar em transtorno global do desenvolvimento. Hoje, eu sou favorável, era bom que a gente voltasse a falar em transtorno global do desenvolvimento. Por que eu prefiro? Porque, de fato, quando a criança tem um funcionamento autístico, isso vai alterar a todos os níveis o seu desenvolvimento. E como o autismo não é a única psicopatologia que a gente encontra, não é o único modo de sofrimento da criança, mas ele é o mais grave, porque ele atinge o funcionamento da criança muito precocemente, e, com isso, vai, de fato, tornando o desenvolvimento dela todo complexo, mais do que ele já era, mais complicado. Então, mas eu prefiro chamar, por isso, de transtorno global do desenvolvimento, como se chamava antes do que agora. Desde que a gente nomeia como transtorno do espectro do autismo, isso possibilitou o quê? A entrada, já que a ideia é o espectro, a entrada nesse diagnóstico de muitas crianças que, de fato, não o são. Então, na dúvida, o profissional tem tendência a dizer, ah, na dúvida, eu coloco aqui, porque é o espectro, e vamos ver. Então, essa ideia do espectro, que é de 2013 para cá, eu acho que ela tem sua parcela de colaboração na pandemia de diagnóstico de autismo. Mas você perguntou pelos graus, que é outra coisa da qual não se falava até 2013. A partir do DSM-5, é que passa a se falar em grau 1, 2, 3, ou leve, moderado e grave. As pessoas confundem. A Asperger é um outro tipo de autismo que hoje não está na classificação DSM-5, mas ainda existem as pessoas com Asperger. Não quer dizer autismo leve. O autismo leve é aquele autismo que passa desapercebido por uma pessoa desavisada. O autismo moderado, a criança, estou falando de crianças, tem sintomas que já são sintomas que são perceptíveis. E o autismo grave é realmente aquela criança que é, vou chamar, vou dizer um termo que eu não gosto muito, é uma criança que é muito desfuncional para a funcionalidade habitual da maior parte das crianças. Mesmo um leigo consegue observar. Mesmo um leigo consegue observar. Eu não gosto muito, mas hoje, para você ver a que ponto a gente chegou, na pandemia de diagnóstico, os pais chegam e quando você, vamos supor que você concorda com o diagnóstico, que eles já trazem e diz de fato, seu filho é autista. Os pais dizem maioritariamente, é, eu já sabia. Mas qual o grau, doutor? Ele já vem querendo saber. A segunda pergunta é o grau. Ora, o grau do autismo, ele só importa, e mesmo o diagnóstico, ele só importa para o profissional que vai tratar da criança. Porque ele, o diagnóstico, orienta a direção de trabalho. Uma criança que é autista é diferente de uma criança que é psicótica, é diferente de uma criança que é, a maioria delas, neurótica. Então, o modo de trabalho com ela, todas podem apresentar sintomas e sofrimento. O modo de trabalho é diferente, de acordo com o diagnóstico, que é uma hipótese sempre, que você faz sobre o funcionamento daquela criança, e que vai ser confirmado ou não no decorrer do tempo que você trabalha com ela. Então, muitas vezes, a gente precisa, inclusive, de um tempo trabalhando com a criança para perceber, de fato, como ela funciona. Então, a questão do grau, eu não gosto muito, mas é certo que hoje as famílias já vêm perguntando qual o grau da criança no espectro do autismo. Você falou sobre família. Imagino que a família também precisa de ajuda, né? Como é que é feita essa ajuda, esse acompanhamento? Que tipo de cuidado a família também precisa receber para lidar com essa situação? Com certeza, a família precisa de ajuda. Não há como você trabalhar com uma criança sem atender a família. E os pais precisam de ajuda não só no momento em que recebem o diagnóstico, que aparentemente hoje é menos impactante, porque há tantas crianças diagnosticadas autistas, que hoje os pais já nem sentem mais tanto impacto desse diagnóstico como antes. Mas, é claro que precisam de ajuda, precisam ser escutadas sobre o efeito desse diagnóstico sobre elas, a mãe, o pai, e a gente poder ir tirando as dúvidas, porque os pais ficam desorientados, se não estavam desorientados já desde antes, eles ficam desorientados em relação a como proceder com essa criança. Vamos educar como os outros? Ou não? É para atender? Ou não? É para corrigir o modo dele, as manias que ele tem? Doutora, ele tem o hábito de ficar com um objeto na mão sacudindo. É para tirar ou para deixar? Desorienta os pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.